Essa aqui não teve jeito, até bandido dança Na cintura a Glock, na mãozinha o lança Na cinturinha Glock, na mãozinha o lança Esse, 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 esse é o dois pé do Dedê Oi, vai jogando a Glock, o vaspirrando lança Oi, vai jogando a Glock, o vaspirrando lança Oi, vai jogando a Glock, o vaspirrando lança Doiva jogando a Glock, ou vai espirrando lança Espirro lança, vai jogando a Glock Espirro lança, vai jogando a Glock Espirro lança, vai jogando a Glock Até bandido dança, até bandido dança A cintura a Glock, a mãozinha ou lança A cintura a Glock, a mãozinha ou lança Doiva jogando a Glock, ou vai espirrando lança Doiva jogando a Glock, ou vai espirrando lança Essa aqui não teve jeito, até bandido dança Na cintura a Glock, na mãozinha ou lança Na cinturinha a Glock, na mãozinha ou lança Esse, 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 esse é o dois pé do bebê Doiva jogando a Glock, ou vai espirrando lança Doiva jogando a Glock, ou vai espirrando lança Espirro lança, vai jogando a Glock Espirro lança, vai jogando a Glock Espirro lança, vai jogando a Glock Vai jogando a Glock Até bandido dança, até bandido dança A cintura a Glock, a mãozinha ou lança A cintura a Glock, a mãozinha ou lança Doiva jogando a Glock, ou vai espirrando lança Doiva jogando a Glock O vai espirrando lança Doiva jogando a Glock D live jogando a Glock